Olá gente, com muito prazer que entramos na casa de vocês pedindo antes de mais nada licença pra levar lindas aulas. Olha, que tal aprender a fazer hoje uma bandeja de pallet com azulejo? Sensacional o resultado, hein? Olha que coisa linda! Quem ensina pra gente é o Davis Bianco. A gente consegue fazer sim, pro Cláudio dá pra fazer em casa. Eu vou ensinar tudo aqui bonitinho. Até já! E eu começo com o Miss Lene Gomes. Eu não te vejo há quanto tempo, Miss Lene? A gente tem que entrar, né? Antes da pandemia? Não, acho que foi durante. Você tá bem? Tá bem, precisa dessa. Ela vai ensinar um suplá super bonito, lindo, de crochê. São aquelas peças que trazem pra nossa casa carinha de lá. Isso aí. Já falei muito, agora é tudo com você. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos usar o Barroco Max Collor. Barroco Max Collor é o fio que é da Círculo. Isso. A agulha 3,5 ou 4. Vou começar com a 4. Vamos fazer aí 30, 40 correntinhas. Depois de finalizar as 40 correntinhas, vamos fazer uma carreira de ponto alto. Então, pra começar, eu fiz com a 4. E agora, eu vou fazer com a 3,5. 40 correntinhas, mais 3 para virar. 1, 2, 3. Vou dar a laçada. Na quarta correntinha, vamos fazer um ponto alto. Ponto alto. Finalizando toda a carreira de ponto alto. Deu pra ver direitinho? Ó, a imagem tá perfeita, minha. Ó. Então, são 40 correntinhas, 3 correntinhas para virar. 1 carreira de ponto alto. Aí, já tem um aqui adiantadinho. E ó, finalizou toda a carreira de ponto alto. Vamos subir 3 correntinhas. Vou dar a laçada, vou virar o trabalho. Vou pular um ponto. Fazer um ponto alto. Vou dar a laçada, vou vir no ponto que eu pulei. Vamos fazer um X. Ficando assim, ó. Vou dar a laçada novamente. Vou pular um ponto, vou vir no próximo. Um ponto alto. Aí, dar a laçada e volta no que pulou. Vamos fazer até o finalzinho da carreira o mesmo processo. Sempre pulando um, dar a laçada e volta. Tá? Quando chegar no finalzinho da carreira, esse ponto aqui, ó, o finalzinho é um ponto alto normal. Ele vai dar certinho, vai sobrar ele, vai trabalhar um ponto sozinho. Que no caso, ó, finalizou com um Xzinho e vem e faz o ponto alto. Quando finalizar toda a carreira. Aí, na volta, vamos novamente, vou pegar um já adiantadinho, tá? Ó. Então, foi uma carreira de ponto alto, uma carreira de X, novamente uma carreira de ponto alto e uma de X. Vai intercalando. Vamos fazer o processo por 42 cm. Finalizou a carreira de 42 cm, que é 42, vamos trabalhar a volta com ponto baixo, tá? Toda ponto baixo. Eu já adiantei uma aqui, toda ponto baixo, que eu vou mudar a cor, pegar outro fiozinho. Fica bacana com esse Xzinho, valoriza bem o trabalho, não? Fica. Sensacional. Muito bonito. Menina, que fio é esse agora que você vai usar? Esse aqui é o Encanto, né? Fazer os acabamentos na peça, dá um charme, ó. Fio Encanto da Círculo. Você sabe que ele tem um brilho super bonito, gente? Esse é o Encanto, tá? Lindíssimo, não? Lindo. Dá um toque muito especial aí no finalzinho da peça. Pra finalizar os acabamentos, né? Usa bastante mesmo. Aí, eu vim aqui, ó. Antes de colocar o fio Encanto, vamos fazer uma carreira de ponto alto. Então, eu já adiantei aqui, porque essa vai repetir a carreira, tá? De ponto. Então, vamos lá. Vou vir aqui, ó. Vou pegar o fiozinho, fazer uma correntinha, e vou toda ponto alto. Aqui no canto, eu coloquei uma correntinha, que é pra ele fazer esse cantinho, essa voltinha aqui, ó. Então, eu fiz toda a carreira de ponto baixo, chegou no canto, fiz um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Todo o processo, ó. Sempre nos cantos. Então, são os quatro cantos, tem a correntinha, o ponto abaixo e o ponto baixo. No mesmo lugar, separando com a correntinha, tá? Aí, a próxima carreira é normal. Pode fazer toda ponto baixo, ó. Naquela correntinha também, ó. Vai ter uma correntinha no meio, ponto baixo. Aí, se você ver que o seu trabalho vai ficar assim, ó. Aí, você volta e coloca uma correntinha, uma, desculpa, um ponto baixo dentro do mesmo. Que aí, fez um aumentinho, ó, pra ele não virar. E segue assim, toda ponto baixo, ó. A volta toda. Ó. Toda ponto baixo. Aí, vai dando um efeito. Fazer um pedacinho aqui, pra gente mudar o ponto. Então, aqui é toda ponto baixo. Ele é bem fácil, bem simples e fica bem bonito. Bem bonito. Uhum. Quem quiser aplicar uma flor, também pode estar aplicando uma flor. Enquanto ela vai fazendo essa volta, que esse ponto agora vai se repetindo, né, Miss Lênia? Isso, só repetição. Olha, vocês conhecem o Boris e o Rufus? Você que é pai, Maicon, conhece? O tal do Boris é um cachorro resmungão. E tem um amigo que é o Rufus. E parece que o Rufus quer ser um cachorro. Tá quase ali. Que a Círculo, que é muito antenada, olha que bacana. Ela colocou no formato de amigurumi, tanto o Boris, quanto o Rufus. Sensacional. Então, chega na casa de vocês, nessa embalagem, pra presentear. É sensacional. E aqui dentro, a gente encontra exatamente os materiais que a gente precisa pra poder confeccionar no amigurumi. Tanto o Boris, uau, uau, quanto o Rufus. Sensacional. Os fios, o enchimento, a agulha de crochê, a de tapeçaria, o marcador de pontos. Que coisa mais querida. Aí você me pergunta, mas e a receita, Cláudia? Tá vendo aqui o Rufus? É só virar tudo aqui, ó. A receitinha no passo a passo pra vocês. E é bacana, porque tem muita gente que conta assim, Cláudia, eu já comprei. Eu consigo ir em casa fazer brincadeiras com os meus fios. É sensacional. É a Círculo sempre antenada, sempre saindo na frente. Vamos lembrar, porque ele é inspirado nesse desenho animado, né? Que a Círculo, que é uma grande parceira aqui do programa, é a maior fabricante de fios da América Latina. De fios para trabalhos manuais, né, gente? Da América Latina. Vamos fazer o seguinte, mais informações a respeito desse kit e outros fios? Acessem, por favor, o site, que é o www.circulo.com.br. O Instagram deles, que é maravilhoso, é o arroba Círculo Produtos, tá bom? E tem um aplicativo. Você tem, né, Miss Lene, no seu celular? Tem, com certeza. Chama-se Love Círculo. Vai atrás agora, você vai atrás. Quando acabar aqui, Love Círculo. Tem milhares e milhares de receitas gratuitas para você ter no seu celular. Parabéns à nossa parceiríssima Círculo. Você estava fazendo aquele ponto? Só repita a última parte. Fiz toda, coloquei o fiozinho, fiz toda ponto baixo. Toda ponto baixo? Toda ponto baixinho. Então, fiz toda ponto baixo. Não tem segredo nenhum, tá vendo? Toda ponto baixo. Agora, vamos colocar, vamos pegar novamente o fio, né, voltar pra ele. Aqui no meio do ponto, ó, no meinho, nos quatro cantos, vamos fazer um leque. Então, vamos subir três correntinhas, vou dar a laçada no mesmo lugar, ponto alto. Assim. Duas correntinhas, vou dar a laçada no mesmo lugar. Então, os quatro cantos vai ter o leque, tá? Ó, ficando assim. Assim. Uma correntinha. Uma correntinha, vou dar a laçada. Vou pular um ponto e vamos no próximo colocar um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Aí, ficou assim, ó, o parzinho. Dois pontos altos, um do lado do outro, sem pular nenhum, ó. Assim. Dá pra ver aqui? Uhum. Viu, né? Uma correntinha, vou dar a laçada. Agora sim, vamos pular um ponto e no próximo. Aqui. Um do lado do outro, dois pontos altos. Aí. Uma correntinha, vou dar a laçada. E assim vai seguindo a volta toda. E lembrando que no canto tem o leque. Não pode esquecer, o leque de dois. Ficando assim, ó. Tá? Vamos fazer duas carreiras com esse ponto. Só que aí na próxima carreira, vamos trabalhar em cima do ponto. Não vai ser nesse espacinho aqui, ó. É em cima. Dá pra mostrar aqui na peça? Claro. Aí fica melhor, né? Vamos trazer aqui pro... Essa repetição, ó. Vou tirar os talheres. Vamos lá. Deixa eu ver assim, deixa eu ver assim, ó. Tá melhor. Aqui, pronto. Ó, o leque, né? Falei, ó. O leque. Aí fez dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Todo finalzinho da carreira. Chegou, fechou, né? Com ponto baixíssimo. Aí, na próxima carreira, vai trabalhar em cima desse leque, ó. Ponto alto. Então, vai ficar, ó. Um, dois, três pontos altos em cima do leque. Duas correntinhas e, novamente, três pontos altos. Uma correntinha e vai repetir o ponto em cima dele, ó. Tá vendo? E uma correntinha de separação. E assim segue até o finalzinho da carreira. Aí, a última carreira é com picôzinho. Aí, eu vou fazer um pedacinho aqui do picôzinho? Será que dá tempo pra fazer? Um minutinho? Um minutinho. Bora lá. Um pouquinho do picôzinho. Então, vou colocar aqui no meinho já, tá? Então, ó. Vendo aqui. Ponto baixo. Novamente, no ponto alto, ponto baixo. Entrou na correntinha. Deixa eu tirar isso pra não... Aí, entrou na correntinha, ó. Fiz um ponto baixo. Duas correntinhas ou três correntinhas. O picôzinho sair maiorzinho. Vou pegar na correntinha, ó. E fez um ponto baixo. Aqui, ó. No ponto alto. Vamos colocar um ponto baixo. Ó. Então, são dois pontos baixos. Entrou na correntinha. Um ponto baixo. Subiu três correntinhas. E voltou, ó. Volta. Fecha. E vem aqui. Aí, só repetindo os pontos, ó. Ponto baixo. Ponto baixo. E sobe três correntinhas e finaliza ele. Aí, ele vai ficar desse jeitinho aqui da peça. Linda a peça. Ela é a Miss Lene Gomes, que veio hoje pela nossa parceríssima Círculo. Arrasou. Parabéns. Obrigada, viu? E outras peças dela também, aqui atrás da gente, pra encantar ainda mais os olhos. Ah, coisa linda! Agora é o seguinte, gente. Olha que gracinha. Ai, meu Deus. Um beijo pra você, viu? Muito obrigada. É, pra você ficar, pra ajudar você que tá com dores. Quem não tem, né? Quem não tem dor? A dormir melhor, pra você ter uma ótima qualidade de vida. Presta atenção no magnésio e quelato, que é poderoso. Não tem pra ninguém. Dá joy. Lindona e lindão. Sentadinha aí no sofá. Vou fazer uma pergunta pra eles. Oi. Paulo Salgado, quero ver se você vai me responder certo. Você toma magnésio e quelato? Cláudia, por que tem que ser o quelato? Conta. É o mais poderoso. É aquele que é realmente completo. E ainda vem com a vitamina B6 e B5. São as vitaminas da beleza e da saúde. Então você tá levando um produto completo. É o magnésio e quelato com vitamina B6 e B5 da Joy. Tem procedência porque tem esse nome maravilhoso. E essa empresa é seríssima. Vou dizer pra você uma coisa. Já está há 30 anos no mercado com os melhores produtos. E olha, vou dizer uma coisa. O índice de reclamação da nossa empresa é praticamente zero, Cláudia. Ai, que fantástico. Isso é maravilhoso. De tão maravilhoso que são os produtos da Joy. Você pode comprar de olhos literalmente fechados. Você vai fazer uma excelente compra em qualquer um dos produtos. Principalmente o nosso magnésio, que tira dores nas pernas, juntas, articulações. Faz você dormir muito melhor. Enfim, tudo que você precisa tá aqui, ó. Dentro desse potinho. Nós vamos a um depoimento bacana agora. E na volta tem promoção especial. Vamos ver. Quando a artrose apareceu, eu comecei a viver com muitas dores. De manhã, quando eu acordava, a dor na perna era um negócio terrível. Até que apareceu o magnésio na minha vida. A gente fica pensando, ah, mas será que isso vai dar certo? A dor começou a amenizar. Meus dedos foram melhorando. O magnésio, que é um suplemento, virou o meu xodó. Gente, formidável. Tem que ser o magnésio e o quelato da Joy, mas vai chegar na sua casa com condições especialíssimas. Conta. Vamos fazer o seguinte? Você liga, compra o kit completo. Tem várias formas de pagamento. Paga no cartão em 10 parcelas. O frete já vai ser grátis. Começa a ganhar aí. Vou te mandar o Squeeze, que é bem legal para você tomar água, inclusive, ou no seu trabalho, ou na academia. E vou te mandar mais um presente surpresa agradável. Mas, ó, vá para o telefone agora. Sabe por quê? Tem 20 minutos de preço. Eu digo, bem mais baixo a partir de agora. Fotografa aqui, fotografa, gente. Sabe por quê? Porque tem um WhatsApp, que você pode comprar agora, ou ligando no 0800 591 7194. 0800 591 7194 é maravilhoso. É o magnésio relato da Joy. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creia no Deus Pai Todo-Poderoso, criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo primeiro Espírito Santo, a Santa Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. De volta com Davis Bianco, o Mestre dos Paletes. Obrigado. Não, antes de começar, gente, tem uns trabalhos super bonitos ali, a cestinha de basquetebol. Aí ali tem uma... Aqui seria um protótipo de um avião. É, um nicho para colocar no quarto de criança, para colocar os bonequinhos do lado, nas asas. Iluminária, mas o negócio é o seguinte, eu gosto de mostrar para vocês em casa, porque eu acho que a gente tem que se alimentar de ideias, independentemente do que a gente faça, né? Mas a ideia é fazer essa bandeja super bacana, então é tudo com você, usando palette e azulejo. Hoje a gente vai fazer uma bandeja, então, que você já faz na parte da manhã, e na parte da tarde você já usa. de tão rápida que ela é. Só vai precisar cortar as madeiras. Então, eu fiz esse tamanho aqui, que é uma ideia para a pessoa, tá? Ela pode fazer maior, pode fazer menor. Então, o que eu fiz aqui, ela tem 39 centímetros por 8, então são duas madeiras de 39 centímetros por 8. Esse tamanho é justamente o tamanho do azulejo, que eu peguei, tá? Então, a primeira coisa aqui é usar cola de madeira, passa aqui do lado. O palette, ele é um tipo de madeira, para quem não conhece, é isso? Sim, o palette é a peça, a peça que é usada para transporte, e eu utilizo a madeira desse, eu reutilizo a madeira desse palette. A madeira do palette, geralmente, é pinos. Ah, ok, perfeito. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é colar essas duas madeiras, de 39 por 8, tá? E aguardar a secagem, é rapidinho também. A segunda parte é colocar a lateral da bandeja. Aqui eu tenho 39 por 4 de altura, tá? Que é justamente para segurar o azulejo. Também, ó, passa cola. Em casa você corta com que tipo de serra? Eu, eu, como eu faço bastante peças, eu corto com a serra circular. Então, já é uma serra grande, profissional para corte. Então, como eu corto muitas peças, porque se... A circular. A circular. Porque se for fazer uma peça só, a tico-tico, a serra tico-tico, também serve para fazer esse tipo de serviço. Tá. Tá? E aqui, ó. Passa cola aqui. Aqui pode ser a cola de madeira, tá? Como pode ser a cola branca também. E a gente cola as extremidades todas. Perfeito. Isso. Entendi o processo. Colou, já fez toda a base aqui. Esse pedaço aqui, nós vamos fixar o puxador da bandeja. Então, ele tem 15, que é o tamanho do azulejo, por 4 também de largura. Só encaixar ele aqui também. E aguardar a secagem. Colocar outra peça também, de 15 por 4. Encaixou. É bem rápida a bandeja, viu? Por isso que eu te falei. Faz na parte da manhã, na parte da tarde, já utiliza. E lindo o resultado. Já utiliza. Muito legal. No passe de mágica. No passe de mágica. É isso que ela já parece seca. Ela já parece prontinha. Então, ela fica com esse acabamento. Já fica prontinha. Aí, lixa. Lixa bem a peça. Tá? A próxima coisa, o que que é? É pintar. Vamos pintar. Você usaria o que pra lixar? Aqui, pra lixar, ou eu uso a lixa 100, de madeira, pra dar um acabamento mais liso, porque se usa ela 80, 60, ela deixa uns riscos na madeira. E aqui, pra fazer o acabamento, eu uso o que? Eu usei a Dremel. Ah, que legal. A micro-retífica. A micro-retífica. Então, o que que ela faz? Ela dá um acabamento... Fácil de usar, né? Fácil de usar. Ela dá um acabamento aqui. E o que que ela faz? Ela redonda a peça. Ah, perfeito. Não deixa aqueles cantos retos, que pode machucar as pessoas. Os furinhos também ela faz, né? Os furinhos também. Só trocar o tipo de uma ponteira, que é assim que fala, eu acho, né? É, porque ela tem várias pontas. Então, você usa pra furar, usa pra cortar, usa pra lixar. Levíssima, Bárbara. Muito leve, muito leve. O que que você vai pintar agora? Agora eu vou pintar a bandeja. O que que é legal? Não pintar aqui no meio, porque a gente vai passar cola. Então, o verniz não deixa aderir muito a cola. Aqui eu tenho verniz com o tingidor na cor tabaco. Que verniz que é esse? É um verniz normal. Verniz... Com o tingidor pra madeira? É, é. O tingidor, o que que é? Você escolhe a cor que você quer deixar a madeira. Ou você deixa ela cerejeira, ou deixa tabaco. Então, tem várias cores que pode deixar a madeira. Se eu fosse usar um betume, seria o resultado igual? Não, não. O betume, ele deixa a peça muito escura. Quem gosta de uma peça escura, mas ele não deixa ela natural, parecendo uma madeira. Então, tem que ser o verniz com o tingidor. Qual a proporção? 50-50. 50-50. Enquanto você pinta, menos a parte de dentro. Eu vou falar da... Você sabia que ela está com o melhor preço do Brasil na vitrine? Me contaram um passarinho que passou por aí. Olha! Gente, é maravilhosa. Essa micro-retífica, só falta falar. Quase que você fala, né, minha linda? Porque, olha, além de fazer essa parte de lixar, eu vou ver aqui atrás. Olha que apresentação incrível. Esmerilha grava. Grava em vidro, inclusive. Ela corta, ela lixa. Gente, é tanta coisa. Aqui é muito fácil limpar, faz o polimento, que é super importante. Aqui atrás, tem tudo que ela faz. Ela vem com todos esses acessórios que estão aqui na frente, que são 36 no total. Tem dois anos de garantia. Uma ótima velocidade que você vai controlando de acordo até com o jeito que você está trabalhando. se você já sabe trabalhar, não tem muita experiência, não tem muita prática, ela vai acompanhando, ela vai se desenvolvendo junto com você. O que é bacana é que a Vitrine pensou assim, como tem muita gente que está querendo trabalhar com ela em casa, vão mandar junto um DVD que mostra com muita didática e perfeição o funcionamento da Dremel e todos os seus acessórios. E, é claro, você vai trabalhar em casa com uma micro-retífica, é bom você ter uma proteção. Então, vai junto um avental também. E falaram que é o melhor preço do Brasil. Está hoje na Vitrine do Artesanato. Já manda um zap agora, pergunta, porque está parcelado, gente. É o 119663335510. Compra em lógico pela vitrine do artesanato.com.br que é uma grande loja virtual ou ligando no 0800-3802000. 0800-3802000. Tem aquele botão que trava e destrava, sabe? Para você trocar os acessórios, trazendo muita segurança. Maravilhosa, gente. Zap 119663335510. Formidável, né? Porque não só para o artesanato, mas para tantas coisas que ela faz em casa, né? Concertos também. Concertos. Ajuda, né? Não só madeira, como ela para pregar alguma coisa na parede. Tudo, né? Ela é muito boa. É um brinquedinho tanto. É um brinquedinho. É um brinquedinho. Para quem gosta, é uma maravilha. Legal, querido. Bom, vai passando o verniz na peça toda. Sim. Aqui, eu falei do verniz porque o verniz ele mantém o desenho da madeira. Aparece o veio, né? Não tampa. Não tampa. Você usa o betume, ele acaba apagando, ele fica a peça toda escura, e ele apaga todo o desenho da madeira. Ok. Agora, não passe de mágica. Não, não, não. Ah, nós... Aqui, ó. Vou utilizar esse daqui, ó. Já é outro desenho. Esse daqui também é muito fácil achar. Na loja de artesanato tem vários desenhos, tá? E é bem simples também. É só passar a cola aqui. A própria cola de madeira? A própria cola de madeira. Passa a cola de madeira. E vende bem, né, Davis? Uma peça dessa. As peças em geral que ele faz, sabe, gente? Vende muito bem. Tem uma luminária ali, não sei se eles mostraram. Mostra pra gente, João. Mostra. Olha que espetáculo no palette. Aproveito que ele tá colando, gente. Olha que coisa linda. Muito bacana, viu? Agora deixa um tempo aí pra poder ter a fixação, né? Só um tempinho, coisa de 10 minutos, ela já tá... Já fica bem... Uhum. Aí ela vem... Menino, mas você fez uma lição de casa que eu vou te contar, viu? Olha que bonitinho. Um outro... É pra mostrar várias... Vários azulejos, né? Que... Sim, muito bacana. Agora, pra finalizar a peça, o quadrêmio faz a furação, tá? A bonitona. A furação, é. Faz a furação e faz a fixação dos puxadores. Esse daqui é um puxador colonial, mas pode ser um puxador mais simples, vai depender da pessoa que... Do jeito que ela quiser dar o acabamento na peça. Uma chave de fenda, uma chave de fenda... E tá pronto. Cada ideia bacana, não, gente? Sensacional. E faz isso dos dois lados, do jeito que tá aqui pra gente. Isso. E nem precisa envernizar, porque já tem o verniz que tingiu. Ah, já. Tingiu, não precisa. Nem precisa. É isso. Agora dá a secar, e se ele vier um cafezinho... Nossa, que requinte. Ô, Davis, além de fazer as suas peças, que você vende pra todo o Brasil, você dá aulas também? Tá com tempo de dar aula ou não? Não, dá aula não. Tá mandando em Guararema, né? Em Guararema, é. É, enfim. Mas, gente, olha o contato, deixa o seu Instagram. Instagram é Projeto Palete Oficial, e lá tem outras peças, eu ensino a fazer outras peças. O rei do palete. O rei do palete. Gostou? Gostei, essa eu gostei. Ele é o Davis Bianco, linda aula hoje pra gente aqui também. Mais uma grande aula, muito obrigada. Um beijo pra você, viu? Eu que agradeço. Gente, ó, o nosso carinho, o nosso amor chegando aí pra vocês. Fiquem com Deus, fiquem com Ele, o nosso divino Pai Eterno sempre, não é não? Sim. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.